Boa tarde a todos, espero que estejam a gostar também daquilo que estamos a fazer e para vos cantar mais um fadinho vou-vos cantar uma coisa que certamente toda a gente conhece, de Máximo do Ribeiro, a Rosinha dos Limões. Quando ela passa, frente-me cheia de graça, há sempre um ar de jalaça, o seu olhar é feiticeiro, lá na catita, cada dia é mais bonita, e o seu vestido de chita, tem sempre um ar domingo inteiro. Passa ligeira, alegre-lhe a moradeira, e sorprenda-lhe a roenteira, vai-se me a ilusões. Quando ela passa, vai vender limões à plaza, e até lhe chamam por graça, a Rosinha dos Limões. Quando ela passa, junto da minha janela, meus olhos vão atrás dela, até ver na rua o fim. Com um arraia alto, ela quer minha apressada, rei-te por tudo e por nada, e às vezes sorrei para mim. Quando ela passa, eu pergunto os limões, só escojo os meus botões, levando a minha janela, e fico pensando, que qualquer rio de graça, vou comprar limões à praça, e depois carro com ela. Quando ela passa, eu pergunto os limões, só escojo os meus botões, levando a minha janela. Fico pensando, que qualquer rio de graça, vou comprar limões à praça, e depois carro com ela.